Gente que vai dar um jeito de comprar hormônio e aí fica colocando hormônio em si mesmo, né? Sem qualquer tipo de orientação, sem dosagem, sem nada. E aí acaba dando ruim. Tem muita gente que se põe testosterona e faz e aí vira o que vira, né, doutora? Bom dia. Bom dia, tudo bom, Dini? Quais que são esses hormônios aí que, digamos, estão na moda em que as pessoas acham alguma maneira de se autoaplicar? A maioria deles são esses anabolizantes que têm esse efeito de aumentar a massa muscular, né? Que são os hormônios masculinos, geralmente a testosterona. E a gente vê, assim, dois públicos, né? Aqueles que realmente fazem fisiculturismo e que a gente sabe que compram, né, do Paraguai. E pior, usam até hormônios veterinários, o que causa, assim, um super risco. Mas hoje a gente tem aquela pessoa, assim, que não é fisiculturista, mas que não está se sentindo bem. Ah, daí lê ali, puxa, sinais de testosterona baixa. E daí a pessoa se encaixa em todos aqueles sinais. Ah, estou com falta de energia, falta de libido, cansaço, desconcentrado, gordura abdominal, tal. E daí ele resolve, né, pegar também o que o filho usa ou que aquela farmácia vende por baixo dos panos, né? Ou ele chega no médico e quer isso, né? Porque acha que ali é a salvação. Só que ele esquece que, na verdade, todo esse contexto que ele está, pode ser, com quase certeza, ele deve estar com o hormônio também alterado. Mas ele está com tudo alterado. Ele é sedentário, ele está com pré-diabetes, ele está hipertenso, ele está estressado, ele está com insônia. E ele acha que aquele hormônio vai ser o milagre para ele, né? E aí começam os problemas dessa automedicação. Porque, às vezes, nem o médico ele ouve. Ah, esse médico não quis me dar, então... Eu vou no outro. Eu vou no outro até... Ou vou por mim mesmo, né? Vou achar alguma farmácia que me venda, né? E qual o risco que existe em a pessoa se auto-aplicar uma testosterona, por exemplo, doutora? É, existem riscos para as mulheres e para os homens, né? De maneira geral, para a saúde. Se essa pessoa está acima do peso, está com alterações hepáticas, digamos, gordura no fígado, aumento de glicemia, tem problemas cardíacos, ela pode piorar, ela pode ter problemas cardiovasculares. Se, por exemplo, um homem está obeso, ah, agora eu quero a testosterona para emagrecer, porque ele ouviu, ele esquece da dieta, da atividade física, mas ele acha que ele vai melhorar. Ele pode até piorar os sintomas, porque como ele está com muita gordura, esse hormônio masculino não age, ele não faz atividade física para esse hormônio ser usado, nada. E, às vezes, ele vai ficar com mais sintomas de hormônio feminino. Então, vai crescer mais mama, que a gente chama ginecomastia, pode ficar com mais gordura, diminuir mais ainda, de uma maneira reativa, a testosterona. Na mulher, uma mulher em idade fértil, ela tem que ter muito cuidado com essas aplicações, porque dá aquela masculinização, né? Aquela voz super masculina, queda de cabelo, acne, aumento de clitóris e, principalmente, problemas na fertilidade também. Essa mulher pode parar de menstruar e tudo mais. Além do que, pode desenvolver essa síndrome de masculinização, que, às vezes, não tem retorno também. A voz, aumento do clitóris, não retorna. Então, é bem perigoso, porque ela quer um efeito, geralmente, estético ou de energia. E rápido, né? E rápido e, assim, sem passar pelos quesitos que são necessários para poder ser pensado numa reposição hormonal, né? Então, toda e qualquer reposição hormonal, se ela for necessária, precisa ser dada por um profissional especializado, por um médico, e não sair aplicando essas coisas, né? Exato. E é necessária essa avaliação, desde o nível de exercício físico, a dieta, os exames sanguíneos super importantes, quer ter filho, não quer ter filho, tem risco cardiovascular. E hoje, também, tem aquela outra, junto com os hormônios, os injetáveis para emagrecer, né? Ah, então, tem várias... Nossa, minha amiga usou, perdeu 10 quilos em um mês. E aí, também, são remédios que, primariamente, são para diabetes, para o controle do diabetes, e que as pessoas também fazem sem qualquer tipo de exame, e que podem, sim, passar mal e ter efeitos colaterais. Além de ser remédios, né, que são onerosos, a pessoa esquece de tudo. Ela acha que é um alvará para ela, né? Ali, ah, eu estou tomando essa injeção, vou beber, vou fumar, vou continuar não fazendo exercício. E é um erro, a pessoa quer, na verdade, uma fórmula mágica. Uma muleta, né? Exato. E ela acha que aquilo ali é o alvará dela para comer errado e para continuar fazendo as coisas erradas. Olha, o que eu vou dizer é muito sério, porque eu me encaixo nisso, né? Estou sempre brigando com a balança. Não tem facilidade. Não tem. E não tem milagre, né? Não tem milagre. E, assim, você mesmo notou, né? Você mudou algumas coisas na sua alimentação, ou seja, puxa, já emagreci e tal. Não foi uma coisa super difícil, né? É que, na verdade, a gente não quer largar os hábitos ruins e quer ter o ônus do hormônio fazendo milagre ou da injeçãozinha mágica. E isso, infelizmente, não existe, né? E essa questão do hormônio, tem muita gente que frequenta a academia, que daí o outro usa e vê o resultado e daí ele quer usar também, né? Exato. E ele acha que aquele resultado é mágico e, infelizmente, compra do mercado negro e começa a se usar e, às vezes, nem faz o nível de exercício físico suficiente para ter resultado, bebe todo final de semana, fuma, às vezes usa remédio, drogas e aí é uma bomba relógio dentro do organismo, né? Então, tem que ter muito cuidado, porque um dos efeitos dos anabolizantes é o aumento da área cardíaca, né? Assim como ele aumenta os outros músculos do corpo, ele pode aumentar o músculo cardíaco e causar insuficiência cardíaca. Essa questão hormonal, doutora, para saber se está tudo bem com os hormônios, é em exame de sangue? Em exame de sangue você faz, né? Todas as dosagens, são vários hormônios, né? Os hormônios do cérebro que estimulam o testículo e o ovário, os hormônios a testosterona, os hormônios femininos, as proteínas que se ligam aos hormônios, uma série de hormônios que combinam os hormônios de tireoide também, os hormônios da suprarenal, é uma combinação e todos trabalham em conjunto, na verdade, né? Não pode olhar um único exame isolado. E aí, às vezes, é necessária mesmo a reposição hormonal, né? Sim, muitas vezes é necessário. E não necessariamente da testosterona, né? Não, exato. E as pessoas também acham, quando a mulher, às vezes ela está numa fase pré-menopausa, ah, eu preciso de testosterona porque eu estou sem libido. E nem sempre é isso. Às vezes está faltando, sim, estrogênio, progesterona e, às vezes, também tem outras causas que causam o problema da libido, tanto em homens quanto em mulheres. Então, é bem interessante entender isso, né? Às vezes está com problema no relacionamento, às vezes está com diabetes, às vezes usa remédios que alteram a libido, às vezes está com processo de ansiedade, de depressão, de alterações de sono, que também acabam se mostrando na libido, né? Então, também tem que ter cuidado com isso. Mas eu não sou contra a reposição, acho que ela é muito bem-vinda, desde que feita de uma maneira, assim, coerente e responsável, né, Daniel? Dá pra fazer reposição hormonal? Não só dá, como deve, se tiver uma indicação médica pra isso. Exatamente, as pessoas não têm que pensar, ah, não, agora estou envelhecendo e vou ficar sem hormônios e a minha, né, vai ser o meu destino é esse, não é. Não é verdade, né? Não, de maneira alguma, mas vamos lembrar que tudo isso só vale ser acompanhado dos hábitos saudáveis, senão a gente vai ter uma perda de substância dentro do nosso corpo, né? Muito bom, quer saber tudo, pegar uma requisição de exame, fazer uma consulta e obter a informação certinha, doutora Flávia Ode, qual que é o teu contato pra rapaziada entrar? O meu Instagram é DRA Flávia, OHDE, e a clínica é 30773295. Valeu, doutora Flávia Ode, todas as quintas-feiras aqui conosco.